Conaba Diretor Serviço Solidariedade Social no Inclusão, Município Aileu, Hatetem. Equipo e pagamento subsídio fim do ano e a Município Aileu preparado. Quarta-feira, Diretor Serviço Solidariedade Social no Inclusão, Município Aileu, Feliciano Salsina Almeida, Hatetem. Dada, Serviço Solidariedade Social no Inclusão, Município Aileu, preparado, rodigem data fixo, o Ministério Nunebele Halo Pagamento subsídio fim do ano e a Aileu. Diretor Nehatutam, equipa ser anebeato Halo Pagamento retangona formação, o ensal usa tableta Halo Pagamento no princípio de declaração Tama Pagamento se Halo Online no Offline. O CSSM Haleu está preparado, tecnicamente. E a formação, então foi na designação de informação para o Cefsukuxira. E a formação é específica de equipa pagamento, e a formação é específica de equipa pagamento, e a tablata, também pagamento de tableta do sistema online, e a seleção manual, e a declaração. E a outra tem que atingir media, cada beneficiário é o outro, quando ele é um subsídio fim do ano, ele é o princípio de declaração. E a oportunidade, Feliciano Salsina Almeida, apela para a comunidade Sira IHA ILEU, e bem-mãe horas, ele é um subsídio fim do ano, e o uso de dia que se refere para a necessidade de família. Enquanto o pagamento do subsídio fim do ano, se a Láu IHA fulam dezembro tinangné, o CILIU Tomás Salanha, RTTL. A tujeta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Sira Selec.